Música Oi gente, hoje eu tô aqui pra filmar pra vocês uma tag que me pediram Que é 50 fatos sobre mim As pessoas que pediram essa tag foi a Moni Gonçalves, Juliana Paz e Micaela Lopes Então eu queria agradecer vocês e mandar um beijo muito grande no coração de vocês E vamos começar a tag Meu nome completo é Mariana de Miguel Paiva Tenho namorado, namoro há 3 anos Tenho 18 anos, faço 19 no dia 27 de janeiro Moro no Rio de Janeiro Sou preguiçosa Sou eclética Gosto da maioria dos estilos musicais Mas heavy metal é o que eu menos gosto Se bobear eu nem gosto Amo o frio, amo o inverno Também gosto muito da primavera Porque ainda não tá aquele calorzão Mas já tá um solzinho gostoso Tenho mania de mexer no cabelo Odeio a minha voz Comida favorita, prato favorito É arroz, feijão, bife e batata frita Uma coisa que eu não gosto em mim é a minha pele Porque ela tem muita acne Sou uma pessoa que não gosta de ver maldade nas outras Adoro filme de comédia romântica Mas os brasileiros são os meus favoritos Amo cachorros Tenho olhos sensíveis Meu olho fica irritado quando eu fico muito tempo com um sol muito forte Ou uma luz muito forte Amo cafuné Tenho ensino médio concluído E esse ano eu tô fazendo pré-vestibular pra tentar a faculdade Não sou do tipo de pessoa que gosta de jogos de computador Mas tem dois que eu gosto muito Um que é o League of Legends Que eu jogo E o outro que é o The Sims Que eu nem jogo tanto Mas eu gosto Sou uma pessoa extremamente carinhosa Mas às vezes eu sou insuportável Sou uma pessoa ciumenta Mas eu dou uma controlada pra não ficar chata Tenho mania de mexer no meu piercing E isso me desagrada Porque às vezes eu tenho a impressão Que as pessoas acham que eu tô tirando meleca Mas eu não tô Tô só mexendo no meu piercing Amo, amo, amo fotografia Amo, amo, amo tirar fotos Sou uma pessoa muito chata Quem não me conhece Pra gostar de mim Tem que tentar Sou apaixonada por assuntos relacionados à beleza Como por exemplo cabelo Maquiagem Roupa Unhas Só que Eu não faço tutoriais de maquiagem Porque minha pele Ela é acneica E eu não gosto dela Não faço tutoriais de roupas Porque Tem que estar sempre na moda Tem que estar sempre procurando coisas da moda E eu não gosto Não sou muito de comprar roupa E eu faço de unha De cabelo Eu não ligo muito Assim É o que eu menos ligo Mas o de unha Eu gosto Porque com Dois esmaltes Você pode fazer Vários tipos de coisas Então eu acho mais Funcional pra mim Odeio ver pessoas tristes Perto de mim Que ou eu fico triste também Ou eu tento ficar alegrando a pessoa Tenho problemas em me concentrar Nas coisas que eu faço Mas quando eu consigo Aí eu vou Tenho nervoso De mãos ressecadas Se alguém me dá A mão E a mão estiver ressecada Ou eu peço pra ela Passar um creme Ou eu tiro a mão de pé Não gosto de unhas Pintadas de branco Porque elas me lembram Minha infância Quando eu pintava A unha de link paper Sou do tipo de pessoa Que gosta de ficar em casa Mas se eu sair Eu adoro uma bagunça Eu tenho o objetivo De trabalhar com a área De estética e cosmética Tenho alguns cabelos brancos Genética Minha mãe teve E eu também tenho Sou muito, muito gridana Adoro salto alto Tenho três calopsitas A ideia inicial Era ter uma Aí minha mãe comprou Uma fêmea Pra fazer casal E o outro A gente comprou Porque a gente achou Que tava sendo maltratada Sou carioca Sou do Rio de Janeiro Mas eu nunca fui ao Maracanã Adoro salada de alface Comecei a fazer unha Por causa de um ex-namorado Fico muito sensível Quando eu tô na TPM Não gosto de escrever Com caneta vermelha Sou muito palhaça Com os meus amigos Meu quarto Vive numa bagunça constante Odeio história e geografia Adoro batatas fritas Assim que elas saem do fogão Depois quando fica gelada Quando eu tô de TPM Eu fico com os extremos Ou 8 ou 80 Ou eu choro muito Ou eu sou muito insensível Ou eu sou tudo Ao mesmo tempo Minha TPM Age constantemente Eu constantemente Tô de TPM Se tão realmente Tô TPM ou não Gosto muito de ser comunicativa Coleciono cinhos de pelúcia Quando eu tiver mais velha E tiver a minha casa Minha família Eu quero ter um cachorro Adoro cheiros De perfumes doces Sou do tipo de pessoa Que é muito amiga Até dos meus inimigos Então pessoal Essa foi a tag 50 fatos sobre mim Eu espero muito Que vocês tenham gostado E tenham descoberto Algumas coisas Que vocês não sabem ainda Sobre mim E se você ainda não conhece O canal Então você se inscreve Aqui embaixo Também não se esqueça De seguir no Instagram Arroba Making Unhas Se você ainda não conhece Tem a página no Facebook Mari Making Unhas Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau